Bom dia, meu amor, tudo bem? Então vamos lá para a questão inicial. A questão inicial é a questão inicial. Eu tenho um texto sobre a educação de escola que interessa. A educação para a saúde deverá ser apresentada mediante gerações de ações que possam envolver o próprio homem na sua existência e vivências ambientais, preservadas pelos hábitos ambientais, estados de estresse, oficial de ação em agir, atividade física, agressão climática e evitados. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudado não é algo estado. Pelo contrário, torna-se necessário adquirir e consiga-se de forma individualizada, constantemente ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que a saúde é educada e, portanto, deve ser tratada com base em referências de natureza biológica e geológica, mas, sobretudo, em um contexto didático e pedagógico. A pergunta diz o seguinte. A educação para a saúde se impõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados ao ser. A, a legão ao programa de lazer, B, opções de viagens relacionados, C, construção de hábitos de saudade, E, evasão de ambientes expressores, ou expressores, ou é, relevanção de atividades físicas seculares. Né? Pause o vídeo e vamos ver se eu vou acertar. Tem que eu fazer o vídeo, beleza? Bom, galera, eu vou te ver se vocês mostraram o vídeo, se vocês mostraram a letra C, vocês acharam. Constituição de óbito saudável, que foi a história de muita gente, sim. A educação para a saúde, assim, no caso, né? Componha a leitura de comportamentos, olha a palavra, comportamento, né? Com base na interação de fatores, que fatores, que comportamento. Mas por que eu sou a letra C, vocês acharam que saudáveis, olha só. O texto, ele se refere a comportamentos, né? Mediante ao programa, à educação física e escolar. Então, olha só. Aí, eu tenho o texto de infinito, ele faz falta uma preparação, que eu falo mediante, que era ação de ações que possam envolver. Então, ações, que ações são essas, né? Atitudes, olha os palavrinhos, ações, 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 ações. Exigências ambientais, hábitos alimentares. Eles são dados de hábitos alimentares, né? O estado de estresse e opção de um agente da física. Então, a missão é distinta. Dessa forma, para dividir esse estado de... Esses são dados não são fáceis, porque eu vou estar em torno da necessidade de curir e cumprir. Então, são hábitos, olha que são hábitos, assistentes, exigências, hábitos alimentares. Então, quais comportamentos são esses? Constituição de hábitos saudáveis. Queria te saber pra você, olha, por que não são as outras? Eu vejo uns programas de lazer. Tá, mas não é um comportamento de lazer, é um convivento, a palavra que fala convivento, seria o que hábitos, né, é, optar de viagem pronunciada, não somente de viagem, mas também atividade física, como a questão diz, né, então são hábitos, são vários fatores, né, olha só, porque não são hábitos, evasão de ambientes das pessoas, não é somente isso, né, nem que a questão faz de viagem física, seja o hábitos, é muito além do que isso, então por isso, que é um conjunto, é a constituição de hábitos saudáveis. Olha só hábitos, né, comportamento, né, não são os comportamentos, é, alcançada mediante, atitude, exigência, então são vários fatores, e aqui a palavra inestável aí pode concluir a palavra hábitos, beleza, é por isso que fala que eu sei, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado vocês aí, essa mencinha é muito importante, basta você analisar o contexto da pergunta, né, pra vocês analisarem qual palavrinha se encaixa, esse convívio é muito aí de atitudes, né, seria hábitos saudáveis, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, se vejam nas próximas sessões aí, curta a compartilha que você esteja no canal, que vai estar ajudando bastante, galerinha, e se vejam aí nas próximas sessões, né, dizendo vocês bons estudos aí, né, não deixem de acompanhar as sessões que vão estar ajudando vocês, tem cuidado com as pegadinhas também, né, que a gente não tem muito as pegadinhas, tá, mas é até aí, no caso, de educação física, né, no caso, entre educação física, na descrição de linguagens também, mas, em relação a essa sessão aí, você teria que analisar um pouquinho o texto por causa da pegadinha, então, tomem cuidado, né, e, na verdade, essa sessão, o próprio texto vai te dar um direcionamento de qual seria a resposta, justamente, pelo conjunto de palavras, né, onde ele direciona aí, e, por isso, é mais uma sessão de interpretação do texto mesmo, tá bom? Então, tomem cuidado, beleza? Bom dia, tudo isso aí, se vejam nas próximas sessões de linguagem, até mais!